Abram as vossas bíblias No livro do profeta Jeremias Capítulo de número 33 E versículo de número 3 Jeremias capítulo 33 Verso 3 Quem já encontrou o texto sagrado? Jeremias capítulo de número 33 Versículo 3 Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Oh, aleluia Vamos ler novamente Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Oh, aleluia Oh, aleluia Levante as mãos aos céus Levante Oh, glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Louve, louve Louve ao Senhor Ele é merecedor Clama a mim E eu te responderei Aleluia Antes de iniciar-me Antes de iniciar essa mensagem Eu quero contar um testemunho De um clamor que eu fiz a Deus Num momento muito difícil Eu sou pai de três filhos A tatazinha O Abner E o Eliel Júnior E uma certa feita Eu estava pregando A palavra do Senhor Na cidade de Maringá No norte do Paraná E a minha esposa Eu ministrando a palavra E eu estava vendo Que ela estava foita No banco Olhando pra minha filhinha E eu acabei o culto um pouco mais cedo E ela falou Amor, vamos direto para o hospital A febre da Thalita está voltando Eu já dei remédio E não tem mais o que fazer Ela estava foita E saímos com tudo E fomos a Santa Casa de Maringá E pagamos a consulta E a doutora começou a demorar E a minha filha começou a entrar Dar convulsão nela O olho dela começou a virar Ô irmãos Eu confesso Que eu fiquei Num estado de impotência Eu vendo a minha filhinha Que eu amo tanto Naquela situação A minha esposa se desesperou O meu sogro se desesperou E eu me lembro Que eu encostei na parede E eu clamei a Deus Eu falei Senhor Tu me deste Não tiras de mim Senhor Eu sei que ela é tua Mas não tires agora Deus Eu clamei Irmãos E ela entrou A doutora Mandou me chamar Porque o meu sogro Estava muito nervoso A minha esposa A minha sogra E eu entrei E quando eu entrei A minha filhinha na maca E ela com as mãozinhas abertas Com os braços abertos E eu entrei E fiquei do ladinho dela E ela pegou Nas minhas mãos E ela disse Papai E eu comecei a clamar A clamar E para honras e glória Do nome santo do Senhor Não aconteceu nada Não teve nenhuma sequela Para a glória de Deus Eu precisava testemunhar Aleluias Dos grandes feitos do Senhor É só você clamar Meu irmão É só você clamar Minha irmã Glória a Deus Ele quer te responder Ele falou conosco Por intermédio Do profeta Jeremias Clama a mim Meus filhos Clama a mim Minha igreja Minhas ovelhinhas Clama a mim E eu Responder-te Ei E anunciar-te Ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Aleluias Ele tem a resposta Para o nosso clamor Ele tem coisas grandes O apóstolo O apóstolo Paulo Ele escreve Na primeira epístola Aos coríntios No capítulo 16 E no versículo 9 Porque uma porta grande Porque uma porta grande E eficaz Se me abriu Se me abriu E a muitos adversários Oh meus irmãos Oh meus irmãos Que nesta tarde Nós não venhamos a olhar Para as adversidades Para os problemas Para o impossível Para o impossível A porta grande A porta da alegria A porta da reconciliação A porta da restauração A porta da vitória Ele já está abrindo É a resposta de Deus Sobre a minha vida Sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus A Bíblia nos diz Que Ana clamou Ela estava em busca Dos seus sonhos Ela queria Balançar O seu filho nos braços Ela queria ouvir O balbuciar Dos seus filhinhos Como é gostoso Não é verdade? Ouvir O balbuciar Das crianças Quando eles começam A emitir os primeiros sons É lindo Papá Mamã Não é lindo? Ela tinha esse sonho Ela queria ser mãe Mas ela era estéreo Mas ela não se conformou Ela começou a clamar Ela começou a pedir E Deus ouviu a oração de Ana Deus quer ouvir o seu clamor Aqui nesta tarde Ela disse para o sacerdote Eu sou uma mulher muito angustiada Ele pensou O sacerdote ali Que ela estava bêbada Porque ela estava Mexendo com os lábios Mas não emitia palavra Mas não emitia palavra alguma E ele pensou Ele entendeu Que ela estava bêbada Mas ela estava angustiada Aleluia Ela disse ao sacerdote Eu estou derramando Eu estou derramando a minha alma Eu estou clamando a Deus Oh minha irmã É hoje o dia da resposta É hoje o dia da tua resposta Clame ao Senhor Clame ao Senhor Clame ao Senhor Clame forte A este Deus forte Que o milagre vai acontecer Sobre a sua vida Glória a Deus Aleluia Quem sabe Você está também Angustiado Angustiada Aleluia Mas Deus te trouxe aqui Eu disse aos irmãos Que eu não acredito Na obra do acaso E é verdade Eu acredito Nos planos de Deus Nos projetos de Deus Na vontade soberana de Deus E se você veio hoje aqui Nesta tarde É porque Deus Quer falar contigo Deus Quer ouvir O teu clamor A tua prece A tua súplica Clame ao Senhor E ele te responderá Aleluia E Deus respondeu Ana Deus repreendeu Aquela esterilidade E sabe qual é o nome Do primeiro filho de Ana? Samuel Que significa Eu o pedi ao Senhor Jesus diz Pedir Pedir E dá-se-vos a Peça ao Senhor Meu irmão Peça ao Senhor Minha irmã Clame ao Senhor E você obterá A resposta do Senhor A resposta de Deus A resposta do glorioso Espírito Santo Sobre a sua vida Sobre a sua vida Em o nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Jesus A palavra do Senhor nos diz No evangelho No evangelho De São Lucas No capítulo 1 E no versículo 37 Porque para Deus Nada é impossível Aleluia Mas no evangelho No evangelho segundo Escreveu A Deus Se tu creres Minha irmã Seus sonhos Eu não sei Qual é o seu sonho Eu não sei Quais são Os seus sonhos Mas eu sei Que o meu Redentor Ele vive Reina Eu sei Que o meu Deus É forte Eu sei Que o meu Deus Quando Moisés Clamou Ele abriu O mar Vermelho Aleluia E ele quer Abrir o mar Para você Também É só Você clamar Minha irmã É só Você clamar Meu irmão E ele Irá Te responder Com Vitória Aleluia Glória Glória a Deus A Bíblia Nos diz Também Sobre Ezequias Estava Desenganado Uma Enfermidade Mortal Estava A beira Da morte Mas ele Clamou Ao Senhor Oh Aleluia O profeta Isaías Chegou Para o rei Ezequias E diz Assim Diz O Senhor Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás Olha que palavra Ezequias Se virou E clamou A Deus Clama Meu irmão Clama Minha irmã O clamor Do rei Ezequias Comoveu O coração Do nosso Deus Clama Meu irmão Clama Clama minha irmã Que o teu Clamor Irá Comover O coração De Deus Aleluia Ezequias Clamou Ah Senhor Peço-te Lembra-te Agora De que andei Diante de ti Em verdade E com o coração Perfeito E fiz o que era Reto Aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Oh E Deus Mandou o profeta Voltar lá Volta lá Ezequias Isaías Volta lá Meu profeta Volta lá Isaías Porque eu ouvi O clamor Do meu servo E eu estou Acrescentando Mais quinze Anos de vida Oh glória A Deus Meus irmãos Ele quer nos responder Ele quer nos responder É só você clamar Clame ao Senhor Clame pela tua Enfermidade Clame pela tua Família Clame pelos teus Milagres E ele o fará Sobre a sua vida Em nome De Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Jesus Uma certa feita Eu Eu me lembro De mim Do meu irmão Alexandre E do Geninho Nós tínhamos Recém gravado O grupo Paz Estávamos indo Pro Rio de Janeiro Pra louvar A Deus Chovendo Naquela época Nós tínhamos Emprestado o carro Do meu pai O Monza E chovendo Bastante E o Geninho Dirigindo E numa curva O O Alexandre Gritou O meu irmão Alexandre Porque tinha um carro Que tinha entrado Na curva E tinha rodado Estava batendo Sabe Um vectra branco E o Alexandre Gritou Geninho E o Geninho E o Geninho Pisou no freio Ele Estava 120 km Por hora Numa curva Pista Molhada O carro Começou a derrapar Irmãos E eu estava E eu estava no banco De trás Como algo E eu estava no banco Para a sua vida Ele tem a resposta E eficaz Sobre a sua vida Sobre a sua família Glória a Deus Quem crê que Ele irá nos responder Levanta as mãos E dê glórias E dê glórias E dê glórias E dê glórias Aleluia Não pare de clamar Olhe para a pessoa Que está do seu lado Diga para ele Diga para ela Não pare de clamar Não pare de clamar Não pare de clamar Se você quiser Receber A resposta de Deus Não pare Em nome de Jesus Aleluia A calúnia Não parou O clamor De José A cova Não parou O clamor De Daniel A fornalha Não parou O clamor Dos jovens hebreus A rejeição Não parou O clamor De Davi A frustração Não parou O clamor De Jó A prisão Não parou O clamor De Paulo e Silas Se a igreja Orar Se a igreja Orar Os milagres De Deus Irão acontecer Quando o apóstolo Pedro Estava encarcerado A igreja Estava Em constante Clamor E oração E Deus Enviou um anjo Para libertar O apóstolo Pedro Foi a resposta De Deus Oh meus irmãos Vamos continuar Clamando Esperando a resposta De Deus E Ele irá nos responder Aqui e agora Se você crer Em nome De Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia A humilhação A humilhação Não parou O clamor De Ana O desprezo Não parou A mulher Ao clamor Da mulher Do fluxo De sangue E os profetas De Baal Não pararam O clamor De Elias Não deixe Que nada Pare o clamor O teu clamor Clama a mim Meu filho E eu irei Te responder E eu vou Te anunciar Coisas grandes E firmes Que não sabes Em outras palavras Eu irei Te surpreender Eu tenho Surpresas Para ti Oh glória a Deus Se você crer Nesta palavra Gloriosa Se coloque de pé Clamando a Deus E adorando a Deus Agradecendo a Deus Aleluia Glória a Deus Clama a mim E eu responder Te Deus tem coisas Maravilhosas Para nos responder A Bíblia diz em Atos No capítulo 3 Que aquele coxo Ele pediu esmola Para o apóstolo Pedro E para João E Pedro e João Olharam para ele E disseram Nós não temos ouro E nem prata Mas sabe o que me chama Mas sabe o que me chama Atenção É que com certeza Quando ele pediu Ele não estava olhando Para Pedro Quem sabe Por vergonha E o apóstolo Pedro Ele diz Olha para nós Aleluia Eu não tenho prata E nem ouro E nem ouro Mas o que eu tenho Aleluia Deus quer surpreender você Aqui meu irmão Minha irmã Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Diga eu espero A tua resposta Senhor Sobre a minha vida Aleluia Podeis nos assentar Dê uma salva de palmas Bem forte Oh glória a Deus Jesus está voltando Oh glória a Deus E enquanto ele não vem Nós vamos clamando Continuando clamando Pedindo Esperando as respostas Do nosso Pai Aleluia Ele nos ama muito Eu quero chamar você Aqui na frente Que está longe Na presença de Deus Você que ainda não tomou Uma decisão De entregar a sua vida A Jesus Ele te ama Ele te chama Ele te quer Venha para Jesus Saia do seu local E entregue a sua vida A Jesus Isso Você que está desviado Você que está afastado Você que está distante Venha para Jesus Ele te ama Ele quer responder O teu clamor Isso jovem Isso jovem Venha 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 Oh aleluia Oh aleluia Venha para Jesus Pastor eu estou fraco na fé Estou tão fraco Se levante Venha Venha Que Deus Que Deus ele quer Ele quer fortalecer A sua vida Aleluia Entrego Os teus caminhos Ao Senhor Confia nele E ele tudo Fará por você Você que está sentindo Seu coração Bater forte É o Espírito Santo Batendo Ele quer entrar Ele quer fazer parte Da sua vida Da sua história Venha Venha para Jesus Aleluia Oh glória a Deus Parece que está vindo Uma família inteira Ali Olha que coisa linda Venha O esposo A esposa O filhinho Se rendendo aos pés De Cristo Aleluia Aleluia Toma essa decisão Hoje Jesus morreu na cruz Por você Ele não quer saber Do seu passado Dos seus erros Não Ele quer salvar A tua alma Aleluia Ele quer te dar Uma nova oportunidade De vida Olha que coisa linda E hoje está entregando A vida Entregando a alma Ao Senhor Que Deus te abençoe Meu querido Levante as mãos Para cá Vamos orar Por estas Almas que se rendem Aos pés de Cristo Repitam comigo Senhor Jesus Nesse instante Eu entrego A minha vida A minha alma Ao Senhor Meu Jesus Perdoa-me Meu Jesus Escreva O meu nome No livro da vida E sela E sela Com teu sangue Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Me ajude Me fortaleça Senhor Segure Segure Nas minhas mãos Jesus Eu entrego A minha vida Ao Senhor Aleluia Aleluia Oh glória Dê uma salva Dê uma salva de palmas A minha campanha Eu entrego Eu entrego Eu entrego